Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite poderosa na presença do Senhor. Antes da gente começar a orar, eu te peço para que você compartilhe a oração, para que mais e mais pessoas venham fazer parte da rotina espiritual com a gente. Amém? Deixe aqui também o seu joinha, porque assim o YouTube reconhece que vocês estão gostando da oração e ele vai recomendar para mais e mais pessoas. Ative o sininho de notificação também, se você ainda não for inscrito, se inscreva e clica lá em todas, porque assim sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube vai lá e vai te comunicar que a gente está aqui orando. E se você tiver aí ao seu alcance, um copo com água ou uma garrafinha com água, coloque aqui do lado da oração. Amém? E o poder da palavra se encontra em Lucas 5, 31. E Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que palavra tremenda, meu Deus. Aqui o Senhor fala que Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para curar as nossas feridas, mas Ele deixa bem claro na palavra que quando Ele nos cura do pecado, quando Ele nos liberta do pecado, Ele pede para que nós não voltamos a cometê-los novamente. Porque quando o Senhor perdoa os nossos pecados, é porque a gente alcançou a misericórdia dEle. Mas quando a gente volta a cometer os mesmos pecados, cometer os mesmos erros, a gente acaba se condenando. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós temos sim que reconhecer os nossos erros, pedir perdão quando a gente errar. Se você falhar com alguém, peça sim perdão para a pessoa e para Deus. Eu falo aqui para vocês de manhã quando a gente entra em oração, que todos os dias quando a gente começa o dia orando, a gente termina agradecendo. E quando você termina o seu dia agradecendo, você acaba reconhecendo e pedindo para Deus te perdoar de algo que você cometeu durante o dia. Porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Nós tentamos ser perfeitos, mas muitas das vezes nós não conseguiremos ser perfeitos. Mas nós busca a perfeição. Porque perfeito só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é perfeito. Somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Mas nós buscamos muitas das vezes a perfeição. Mas aqui o Senhor chama a nossa atenção aqui na palavra. Que Ele veio para curar os doentes. Porque os sãos não precisam de cura. Mas os doentes sim. Doentes são aqueles que às vezes estão se prostituindo, estão se drogando, estão fazendo coisas que desagradam o Senhor. E a gente deve sim reconhecer os nossos erros. E pedir perdão para o Senhor. Para que nós não voltamos a cometê-los novamente. Pai, eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor nos perdoe. Se a gente fez algo que possa ter desagradado o Senhor neste dia de hoje. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Muda, Senhor, aquilo que tem impedido com que eu alcance as minhas bênçãos. Retira de mim, Senhor. Aquilo que não me alinha na Tua presença. Afasta de mim, meu Pai, aquilo que desagrada o Senhor. Me livra dos maus caminhos, das más companhias, das más influências. Afasta da minha casa, Espírito Santo. O espírito da inveja, o espírito da contenda, pessoas fofoqueiras. retira da nossa casa tudo aquilo que não provenha do Senhor, meu Pai. Tudo aquilo que nos afasta de Ti. Oh, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, o Senhor fala na palavra que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. molda o nosso coração para que nós podemos permanecer na Tua vontade. O Senhor fala na palavra que nós podemos tudo porque o Senhor nos fortalece. nos capacita para que nós possamos alcançar o Teu perdão, a Tua graça. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não provenha de Ti, de todo o prato, de toda a seta maligna, joga por terra em nome de Jesus. Deus, eu não sei qual é a necessidade das almas que estão lá fora. Eu não sei o que elas têm necessitado, o que elas têm passado, mas o Senhor sabe, Pai. Entra com a providência na vida de cada uma delas. Supra, Senhor, as necessidades. arranca o Espírito Santo, o Espírito do vício. Arranca, Senhor, o Espírito da miséria em nome de Jesus. Encha o celeiro, Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Olha para os enfermos que estão agora, neste momento, no leito dos hospitais. Envia Teus anjos, Senhor, para curá-los, para livrá-los de toda a dor, de tudo aquilo que não provenha do Senhor. faz a estéreo gerar o filho. Eu sei que muitas mulheres têm o sonho de ser mãe. Assim como o Senhor realizou o desejo de Ana, o meu desejo, assim como o Senhor ouviu o meu clamor, ouça o clamor das ovelhas que estão aí fora, meu Pai. As ovelhas que estão aqui ouvindo esta oração, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Espírito Santo, eu Te entrego esta noite em Tuas mãos. Envia, Pai, os Teus anjos para acampar ao redor da casa de cada um que está aqui, ao redor da minha casa. Guarda o meu marido, o meu filho. Cuida dos nossos pequeninos, Espírito Santo. Envia os Teus anjos para acampar ao redor de cada um deles, agora, neste momento. Livra, Senhor, de todo abuso sexual, de toda opressão do inimigo. cuida, Senhor, dos nossos pequeninos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida da mente dos nossos pequeninos, do coração deles, Pai. Livra eles de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Toca, Senhor, aonde nós não podemos tocar. Oh, Deus, obrigada, Espírito Santo. Graças e paz, amados. Amanhã de manhã eu estarei aqui com vocês novamente para a gente orar de manhã. Hoje de manhã eu fiz oração, mas a oração não foi carregada. O YouTube não entregou oração para as pessoas. mas amanhã eu estarei aqui com vocês. Tá bom? Em nome de Jesus eu estarei aqui orando de manhã. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu entrar aqui em oração, você será notificado. E deixe aqui o seu joinha, porque é muito importante. Coloque o nome dos seus familiares aqui abaixo da oração e compartilha no grupo da família, no seu perfil do Facebook, para que mais e mais pessoas possam vir fazer parte da rotina espiritual conosco. Amém? Graça e paz. Amanhã eu estou aqui com vocês novamente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto